Estamos de volta, esse é o Visita na Record. Muito obrigada pela sua companhia nesta manhã de domingo. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o diretor da Nova Nutrição Animal, Guilherme Mota. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thaisa. Para mim é uma honra estar aqui. Eu que sou espectador desse programa, sempre assisto. Para mim é uma honra estar desse lado aqui, podendo passar um pouco de informação para o pessoal. Obrigada você por estar aqui com a gente e compartilhar tanto conhecimento especial e muito importante. Ainda mais quando a gente fala de agro, vamos combinar, tem muita coisa para aprender. E eu vou aprendendo também junto com vocês que chegam aqui e trazem para a gente tanto conhecimento. Mas para todo mundo já se inteirar, o que a Nova faz? Conta para a gente, Gui. A Nova tem a linha completa de nutrição, principalmente para bovinos, tanto gado de corte, gado de leite, equinos. E a gente recentemente lançou a linha de aves e suínos. Então é uma linha completa de nutrição, de ração, mineral. Olha que beleza! A gente busca sempre prestar um serviço, não só fazer a venda do produto, mas também prestar um serviço para o nosso cliente. Que são pecuaristas, criadores, com muitos anos de fidelidade à marca e aos nossos produtos. Muitos anos de fidelidade, gente, porque são 35 anos desse trabalho que começou aqui em Bauru. E tem uma história muito bonita, que eu sou suspeita, viu? Porque eu já conheci o fundador da Nova, o seu Emílio. Nós já estivemos lá, inclusive você está acompanhando imagens aqui. Um espaço bem bacana, bem bonito. A gente já vai detalhar para você muitas questões a respeito. Mas o seu Emílio, vou te contar, é uma figuraça. E esse homem tem uma história bacana. A Nova começou com ele, direto aqui em Bauru. Ele começou a empresa, chamava Mineral Fantom, lá atrás. E ele começou do zero para atender a demanda dos clientes, né? Porque ele é médico veterinário. Então os clientes, ele sentia a necessidade de formular uma nutrição. Ainda no começo da tecnologia, né? Então ele começou a formular e faltavam fornecedores. E aí ele mesmo desenvolvia os produtos e ele mesmo fazia o produto. E aí com o tempo ele foi crescendo e aí virou essa empresa que é hoje. E hoje ele tem quantos anos? 70 e poucos anos, né? 70 e poucos, é. Já tomou a segunda dose, então... Então pronto, já está tudo certo. E está construindo um legado, está construindo uma história que não para em Bauru, Guilherme. É, a gente tem uma unidade em Paranaíba, no sul do Mato Grosso do Sul. Que também é uma região bastante forte, principalmente de gado de corte, grandes propriedades, né? Então a gente tem essa... também cresce bastante por lá. Muito bacana. E vai crescer no país inteiro, tenho certeza que esse é o caminho, né? É isso. Afinal, quando a gente fala de alnova, de nutrição animal, é importante respeitar quais são aqueles animais em que a gente vai tratar, né? Por exemplo, na agropecuária, a gente tem as diversas espécies, né? E claro que você precisa avaliar o que cada uma delas precisa, quais são as condições de cada espaço ali rural, para que eles recebam a melhor nutrição. E a alnova faz esse trabalho. É isso. Essa avaliação também, né? É. É como uma consultoria, né? Então, dependendo da estratégia, não existe estratégia certa ou estratégia errada. Existe a estratégia adequada para cada pecuarista, para cada perfil, né? O que a gente busca é isso. Dada as condições de cada um, se tem pasto, se não tem pasto, qual que é o objetivo daquela criação, a gente entrar com o produto certo para garantir o sucesso daquela estratégia. E como é que funciona? Eu, por exemplo, sou dessa área, sou um agropecuarista, eu preciso de um serviço nesse sentido, eu posso entrar em contato com vocês? Como é que é? A gente manda um técnico e o técnico visita, analisa o pasto, a qualidade do pasto, os nutrientes, né? E qual é a estratégia, qual é o objetivo, em quanto tempo, né? O pecuarista, o criador, ele quer ter o retorno dele. E aí a gente monta o suplemento, o que o animal dele vai precisar de suplementação, como é que deve ser o trato. A gente monta uma estratégia em conjunto aí, mas baseado nessa visita do técnico, a gente faz uma proposta e monta a estratégia junto com o pecuarista. E o que vocês avaliam, assim? O que é o principal? A espécie que está tratando ali, raça Nelore, como é que é? Tem o aspecto da espécie, do tipo do animal, tem muito isso do objetivo, o que o pecuarista quer e da estrutura que ele tem. Que é se tem pasto, qual o tamanho do pasto, né? Então, e os nutrientes daquela região, porque a terra influencia muito, né? Foi até aquela conversa que a gente fez com o doutor Emílio, né? Então, você conhecendo a terra, você vai saber qual a qualidade do capim e aí com isso você vai conseguir suplementar melhor, aí ser mais assertivo na suplementação do gado. E claro, respeitando todo o entorno também, né? O meio ambiente, respeitando o bem-estar animal, que é muito importante também, né? É oferecer qualidade dentro daquilo que o preço também do pecuarista necessita. Então, é um serviço completo, né? É, é. A gente até tem um caso interessante de um cliente que nos procurou, por conhecer a qualidade da fábrica e ele estava desenvolvendo uma linha de rações para aves, que era uma criação de aves soltas, com ave com espaço, para ter o tempo dela também, livre. E aí ele desenvolveu uma fórmula e a gente fez junto com eles, criamos um produto específico para esse produtor, esse criador de aves aqui também na região de Bauru. Que legal! E são 35 anos fazendo esse serviço. Vocês passaram por uma reformulação recentemente, inclusive. A gente passou, teve essa mudança de marca, né? Ela era Mineral Phantom, aí passou para essa mudança de marca, a gente chama agora o Nova Nutrição Animal e eu estou na gestão aí. Eu tenho uma empresa que eu faço gestão de empresas, aí sempre buscando melhoria de performance e melhorar os resultados. Aí aproveitando sempre a cultura da empresa, o que a empresa tem de melhor e potencializando esses resultados da empresa. Então, no final de 2019, aí a gente assumiu esse desafio. Tá certo. E eu vou te falar, viu, quando a gente fala de empresas que estão dando sucesso, que estão se destacando no cenário tanto regional quanto nacional, essas empresas, gente, a gente vê essas imagens maravilhosas e o tamanho de tudo isso, a gente fica vislumbrado, né? Com tanto sucesso, com tanta coisa acontecendo. Só que a gente não pode esquecer, a gente sempre tem esse papel aqui no Visita na Record, de dizer que elas passaram por dificuldades também. E passam, porque a gente está no meio de uma pandemia, né? Então, nesse momento de pandemia, o que a Nova teve aí que se adaptar, que pensar, que reavaliar, que de repente que escolher... Houve alguma coisa nesse sentido? A gente tem diversos exemplos no Visita. Todo empresário passou por alguma coisa. É, foi um momento muito difícil e cada setor teve uma reação, um desafio diferente aí, né? No nosso caso, o mercado, ele não caiu, mas os insumos subiram muito de preço. Então, teve uma escalada aí das matérias-primas, né? Das commodities e aí causa bastante tensão no mercado, né? Que você tem que formular o produto, a matéria-prima sobe de preço, você tem que repassar essa subida. Então, foi um desafio muito grande e aí sempre com essa pressão de eventualmente ter falta de matéria-prima, né? Então, foi um desafio muito grande e também esse aspecto de trabalhar remoto, né? A gente tem a cultura do mercado e a gente visitar as fazendas, conhecer, tomar o café com o fazendeiro, né? Para ter esse relacionamento mesmo, entender como é que é a criação dele, como é que é o dia a dia dele, para poder realmente indicar o melhor produto, né? Então, para a gente foi muito difícil ficar afastado, mas a Alnova já tinha, já desde a época, desde o começo, uma área muito forte de televendas, que tem bastante relacionamento com os clientes. É um negócio super moderno, né? De ter relacionamento com os clientes através de canais remotos, de telefone. Então, a gente potencializou essa área. É uma pessoa fantástica que cuida dessa área lá na Alnova. A gente cresceu essa área e a área, além de fazer atendimento ao cliente final, ela também dá suporte aos vendedores de campo. Então, os vendedores que tiveram que ficar em casa também, tiveram, foram apoiados por essa área e a gente pôde atender o cliente aí, através desse canal remoto. Toda distância, tranquilamente, em plena pandemia. E claro que esses funcionários foram devidamente treinados, né? Para saber do que se trata ali. Isso, aproveitamos o know-how que já tinha dentro de casa, né? E potencializamos isso, que é bem bacana, né? Você conseguir aproveitar o que tem e dar vazão, né? Então, momento bastante desafiador, né? A gente manteve a fábrica funcionando com todos os cuidados, distanciamento. Ela já é, naturalmente, por ser fábrica, ela já é bastante espaçosa, né? É bastante... Arejada. Arejada, tem muito maquinário, né? Então, as pessoas, elas não ficam muito próximas umas das outras. Já tinha o hábito de usar a máscara, né? Então, a gente reforçou isso e todos os procedimentos aí de álcool gel e higienização também. Então, estamos indo bem aí, estamos passando por esse desafio aí. Que continua, né? E como é que foi o retorno dos clientes nesse momento? Eles se adaptaram a essa distância? Ou muita gente, ah, não, eu prefiro o presencial, pelo amor de Deus, vem me socorrer. É, acho que tem fases e tem momentos ali, né? Então, acho que, principalmente, no começo estava todo mundo muito isolado, né? Depois a gente teve períodos aí de abrir um pouco mais, a gente conseguiu visitar. Mas sempre estamos tomando todos os cuidados aí, evitando o contato, né? Sempre respeitando aí as políticas de distanciamento. Mas é isso, tem perfil de cliente que precisa da visita e, às vezes, o momento, o assunto, né? Então, a gente recebe imagem, não, não, filma, mostra, manda a imagem aqui para a gente analisar, né? Daí a gente chama os técnicos, os veterinários para analisar e propor uma solução, sempre buscando aí fazer as conferências remotas aí, usando os aplicativos, as soluções de conferência, né? Gui, a gente deu agora um panorama sobre diversos aspectos aí da ONOVA. Eu sei que tem muito mais para a gente trazer, mas o nosso tempo é curto, a gente sempre fala por aqui. Para vocês voltarem, por favor, e contarem as novidades que vão surgir e muito mais detalhes desse universo que é gigante, gente. Falou em agro, tem muita coisa para aprender. E, claro, que na programação da Record TV Paulista, você vai ter a oportunidade de conferir diversos assuntos desse tipo do agronegócio. Para a gente encerrar, aquele recado da ONOVA para quem está acompanhando a gente, de repente, é pecuarista, está aprendendo a lidar ainda, está querendo umas dicas, está precisando de uma assistência no campo e a ONOVA está aí. É, procura a gente, a gente está sempre aberto e sempre disposto, sempre buscando essa proximidade. A gente tem um relacionamento muito bom com os nossos fornecedores também, eles nos apoiaram muito nesse momento difícil, que foi difícil para todo mundo. Então, algumas vezes até o nosso fornecedor fala direto com o nosso cliente. A gente tem usado esse relacionamento também para treinar a nossa equipe, fazendo essas reuniões de clientes, junto com fornecedores, junto com os nossos funcionários. Então, o recado é esse, vamos trabalhar em parceria e contem conosco, aí estamos de portas abertas aqui em Bauru e lá em Paranaíba. Telefone, site, para quem ficou interessado. A gente tem o site aonova.com.br e o telefone é o 2108-1900, com o 14 para Bauru. Tá certo então. Guilherme, diretor da ONOVA Nutrição Animal, obrigada pela sua presença e volte, viu? Volte mais vezes. Eu que agradeço. Obrigado. E saiba que na semana que vem estaremos juntos novamente aqui nesse mesmo canal para levar as principais novidades do empresariado da nossa região e figuras públicas também que passam por aqui. Esse é o Visita na Record, é o meu, é o seu, é o nosso Visita. Na semana que vem tem muito mais. Um bom dia para você. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto